Te amo, eu, Clive Jacunha, como a gente sempre diz Eu, Clive Jacunha, eu, te amo, eu, Clive Jacunha, nosso povo mais feliz Eu, Clive Jacunha, eu, Clive Jacunha, como a gente sempre diz Bom, vamos receber com a salva de palma a equipe do Botafogo, que foi vice-campeã, que vai receber suas medalhas e o toféu aqui Eu, Clive Jacunha, 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 eu, Clive Jacunha Para sair de frente Cuidado da nossa gente Prefeitura de Anglico de Sagunha Nossa gente, nosso maior orgulho Eu tenho orgulho do meu povo Ser tão forte, ser valente Trabalhador, povo do meu ser Que ama essa terra O novo tempo já sei Anglico de Sagunha, cidade do meu coração Eu creio de Sagunha, eu te amo Eu creio de Sagunha, como a gente sempre quis